Então silêncio que eu vou fazer a introdução Tá bom? Peraí, deixa eu me preparar Rir bastante agora pra não rir na hora Pode? Tá rolando número, tem certeza? Será que eu tô legal? Será que eu preciso passar uma base? Você sabe que já vai pro... Não, você tá gravando É, vai ir preto e branco Será que eu preciso passar uma base pra ficar melhor, amor? Uma base Mais bonita Toma não, senão ação Essa é a minha equipe Aí, vamos lá Oi, seus lindos, suas lindas, tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem? Vocês gostaram muito do react que eu gravei semana passada E hoje eu trouxe um vídeo com o Anthony Eu tinha dito que eu tava morrendo de vontade De gravar com ele Um react aqui pro canal E hoje vai ser esse o vídeo A ideia é bem diferente Então deixa eu tentar explicar pra vocês O meu irmão tá aí atrás da câmera Oi! E ele vai mostrar pra gente imagens E a gente tem que tentar não reagir Então assim, a gente não pode expressar nenhuma reação De riso, de nojo, de tristeza Não sei, né? O que ele vai mostrar ali Mas a gente tem que se manter assim, ó Pleno Na verdade é o contrário do react A gente não pode reagir É, exatamente Tente não reagir Tente não reagir Esse vídeo Eu acho que não vai dar muito bom, não Porque eu dou risada muito fácil Mas vamos lá Vamos ver quem vai se sair melhor Nesse tente não reagir Então já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito Pra você ver mais vídeos comigo Com o Anthony Mais vídeos de react Enfim, mais vídeos aí pra você assistir Com a família toda Não, então vamos lá A brincadeira vai ser o seguinte O formato aqui do react Vai ser game show Tá? Então eu vou apresentar pra vocês Algumas imagens E alguns vídeos Certo E vocês não podem reagir O que aquela imagem pede Vou dar um exemplo, tá? Se for uma imagem de Algum nojento De uma cobra, por exemplo A gente não pode expressar nenhuma reação Não pode expressar nenhuma reação Vocês tem que tentar segurar O nojo, o medo Aí qualquer sensação que venha a ter Vai nisso daqui, ó Esse sorrisinho preso É É bem difícil A gente aqui atrás A gente não pode expressar Reação do sorriso De nenhum tipo de sentimento Não Tem que fazer poker face mesmo Tipo, madrinha Aquelas imagens Tem que mostrar a frieza Totalmente Então a gente pode tornar isso Mais interessante No final Quem perder A gente deixa Pros inscritos Escolher algum castigo Tá? Eu tenho uma ideia Se todo mundo Todo mundo Concordar com a minha ideia Aquele que perder Tem que se Vestir ou se maquiar O sexo oposto É Se vocês acharem interessante Vocês deixam Eu vou sofrer mais No caso Porque eu tenho que me vestir E maquiar É só vestir Então tipo Eu tenho que me vestir Do etno E o etno Se vestir de tarde O Sean já criou Esse negócio Já pensando em mim Eu tô observando Aqui Mas tudo bem Não, mas é só uma ideia Tá? Se o pessoal nos comentários Achar interessante Outro castigo Então se vocês gostaram Da ideia Coloca aí A hashtag Que estiver aparecendo Na tela Lá nos comentários Para esquentar Para iniciar Peraí Deixa eu Parar Eu já tô rindo Aqui por dentro Já É uma rodada De café com leite É É Boa Vamos fazer uma rodada Só para vocês sentirem Como vai ser Não vai ver Não tem dica Calma queridão Calma aí Tem alguém desesperado Porque eu já tô rindo Por dentro Vamos lá É uma imagem fofa Vou dar um spoiler É uma imagem fofa Só para eu preparar vocês Tá bom? Tranquilo? Tranquilo, né? Muito bem, né? Eu não sei porque Eu tô com vontade de rir Porque nem é engraçado É, não é engraçado Mas eu acho assim Que a reação Que não for a Que deveria ser correta Não deve Não ter com nada Não foi nada Não foi nada Não, o que ele tá dizendo É que assim Se for uma imagem engraçada E ele chorar Tá valendo Porque a Maria Se ela viu isso aí Mas ela falou assim Ah, seria o normal Entendeu? Porque a vontade Foi de dar uma risadinha Porque é fofinha Mas aqui a Teresa Tava tipo Agora a gente já vai mostrar Uma já Tá valendo Tá valendo Agulhante É, isso que eu ia te perguntar Tem um tempo Eu tô fazendo aqui Um, dois, três e... Opa, já perdeu a Tati Então era essa reação Que eu esperava Mas tudo bem Por que você tá rindo? Eu fui fazer outra reação Aí eu tentei segurar Ficou engraçado Outer guide de salão Meu Deus do céu Perdeu? Um a zero Um a zero Étona Você conseguiu É porque não é de rir Então Não, mas eu só rio Porque eu fiz segurar E aí, entendeu? Essa aqui é de comida E aí eu faço assim Tá, isso aqui é um prato Muito popular Num país oriental Tá? Então Depois vocês podem dizer Se vocês comeriam Ou não Tá bom? Na verdade não O que vocês imaginam Eu sei o que é isso Eu já vi um vídeo assim Olha, vai o agitante Tudo bem? Tranquilo? Acabou o peito Acabou o peito Nossa, que difícil Na verdade não é uma minhoca O Adam gosta dessas coisas Minhoca De boa Agora essa até eu me engano Vamos lá Preparem Nossa senhora Eu tô vendo que eu vou sofrer Nesse desafio Tá sendo pior do que eu imaginava Você tá pensando em que, amor? Conta isso Não tem nada Tem que ver Mas pra ver Um Dois Três E De boaça Não, peraí De boaça Eita Mais partinha Mano, isso me dá uma agonia, cara Acabou Serião Eu me concentrei lá na ponta A primeira coisa que Posso falar? A primeira coisa que eu imaginei Quando eu vi isso Foi a pessoa ter pegado a mão Suja de alguma coisa E postando um plástico bolha Com essa monte de bolinha Depois que eu vi que tinha larva aí Isso aqui é aquela tripo Tripofobia Não, mas tem um Tá falando que é a doença ou a fobia? Depois vai aparecer aqui Depois vai aparecer A fobia da pessoa que não consegue ver Coisas com um pouco de braquinhos É uma barba comendo uma mão no cara? Jesus De boa Ela também tem essa aí Não, calma É assim Separados Reagiu Amor É a Agnes É a Agnes, amor Ah, por dentro eu tô falando Ah, que fofura Que delícia Olha, que que é a Agnes É a Agnes Muito fofa Tava de apertar O Alexandre não tá sendo Meu parceiro Não, pra quem não tá entendendo nada Nós sonhamos em ser pais E essa é a menininha Que a gente sonha Pra nossa menininha Vamos lá Vamos pra próxima De boaça, né? Eu, pra mim Não sou que nada de boaça Uh, esse daí Foi mais tranquilo, gente Mas eu tô criando Uma técnica aqui Pra eu não esboçar Nenhuma reação Mas fácil não é É, na verdade Eu não consegui entender Aquele monte de negócio No pé lá Eu acho que os que tem Bicho, pra mim É mais difícil Me manter É os que são mais fofinhos, né? Não, tipo aquela da larva Ou outra das minhocas Não lá Eu acho que Sei lá Que se era uma minhoca Mas pra mim Esses são os mais difíceis Só que eu tô criando Uma técnica aqui Que eu não vou contar agora Que é pra meu irmão Não me sabotar Vamos lá pra próxima Agora é um vídeo Não vou desviar o olho Já, já Eu acho isso Muito sacanagem Eu tava mais afim De ver a reação Do senhor Meu marido Do que de não reagir Porque assim, ó Eu tive que tirar o áudio Da edição Pra não dar direitos autorais Mas eu acho que a imagem Já fala por si, né? E tem alguém Que gosta bastante Dessa imagem Na verdade Eu fui surpreendido Eu não tava esperando E eu achei que era Só bichinho Coisinhas assim E ele acabou Você não imagina Que apareceu uma tigresa? Não, não é isso Não acho nada graça Nem eu Nem eu Nossa, porque isso aqui Já começa o vídeo da hora Besta em mim Isso que eu falei agora Vamos lá pro próximo vídeo E visto que esse vídeo foi pro meu marido Tenho medo dos que vão vir aí Já perdeu, né? Já perdeu Já perdeu Foi mais rápido do que ele Foi mais rápido Foi mais rápido A gente tem que segurar Você já Foi na hora, assim Tipo O que eu não imaginava? Não Depois do meu Eu já imaginava Que era pra você Ah, mas eu não imaginava esse É, tem coisas na vida Que é difícil não reagir Por enquanto Tá dois a um, hein? Vamos lá Vamos ver Tô na liderança Tô na liderança Por um conto Esse pra mim não foi surpreendente não Porque Eu já conheço o Lucas Lucas Então É, pra mim não foi nada surpreendente Acho interessante Mas nada que me desse É o Uau As makes que ele faz Mas não foi nada que necessitasse Não, tem algumas que a gente vê Que nem tipo Tem algumas que eu vejo Que a transformação é impressionante É dar aquele impacto De você ver Uau Realmente Sim Se ele já tá rindo Vamos lá pro próximo Meu irmão já tá rindo ali Já tá rindo Já Já vou me concentrar Em dobro aqui O que é que o Lucas Lucas Que é o Lucas que fez? O Lucas que fez? O Lucas que fez? Nossa, a coisa mais difícil Pra mim de não reagir É ver as pessoas caindo por mim Eu sei porque, mas é muito engraçado Esse foi um pouquinho engraçado Ui, empatou 2x2 Vamos lá, vamos pra próxima imagem Vamos ver se desempata agora É vídeo? Vamos pro próximo vídeo Eu acho que não precisa falar mais nada Que saco Você já tinha colocado um bonitão Achei que não ia ter mais bonitão Achei totalmente desnecessário Ele descobriu o meu truque Ele descobriu o meu truque Que eu tava ali olhando no cantinho da tela E ele põe Mas ele não pôs qualquer bonitão Ele colocou o Will Smith, foi bem específico É o Will Smith, né gente? Seria até um pecado eu não reagir O Will Smith não é tão bonito Ai, Maria, eu tenho essa nova Não, tem gente mais bonita que ele, pai O outro lá que você mostrou É mais bonito que o Will Smith Ah, mas você não reagiu, né? É, ficou fazendo cara de bobo Mas é mais bonito que o Will Smith Eu sou mais bonito que o Will Smith Eu sou mais bonito que o Will Smith Vamos lá, vamos pra próxima imagem Pro próximo vídeo Se o Héctor esboçar alguma reação Aí vai empatar de novo Aí a gente faz mais uma pra desempatar Agora se ele não esboçar nenhuma reação Não, não vou esboçar Aí eu tô ferrada Tati, olha pra imagem, por favor Eu tô olhando Se tá nada, não tem graça Não dá nem cosquinha Eu tenho vontade de chorar quando eu vejo cobra Esse é o seu ponto fraco? Nada? Não, é tranquilo De boa? De boa Eu já fiquei paralisado de frente uma cobra Senta que lá vem a história Eu te juro Sabe aquelas pessoas que paralisam igual chaves? Não, eu juro Eu fiquei do mesmo jeito Paralisado assim E aí a cobra Não, porque a cobra Ela veio assim do matinho Assim e parou na minha frente E aí eu falei Guga, para Ele tava na minha frente assim Ele ficou de um lado a cobra e o do outro Aí os dois parou Aí a cobra Eu falei pra ele Para, não se mexe E aí ficando congelado Tipo assim uns 10 segundos Cara, e ela ficou parada, mano Assim, sei lá Sentindo o cheiro Esperando E aí ela entrou com o ato de novo E chinelando Bom, gente Então foi isso, né? Perdi fazer o quê? Fácil Não, não Olha, colocar o Michael B. Jordan E o Smith no mesmo vídeo É sacanagem Ele fez de propósito Ele queria que eu perdesse Não, não é justo É Bom, vocês que vão comentar aí embaixo Se vocês querem que eu pague essa prenda Mas como vocês me amam Eu sei que vocês não vão querer, né? Me ver Vocês vão querer sim Lógico que vão Tem que pagar a prenda aí Bem bonitinha Não, gente Vocês são os meus inscritos A madrinha lá em casa Ela pegou a sorte de todo mundo Só vai comentar Só vai comentar Ah, nessas horas As pessoas comentam, né? Deixa o like Bom, e falando de like Já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Se você gostou desse vídeo E se você quiser mais vídeos aqui Com meu marido Ou se você quiser mais reacts De forma geral Comenta aqui embaixo Deixa muito like Que aí a gente vai saber Que você gostou, tá bom? Então até a próxima, pessoal Até o próximo vídeo Tchau Beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fim de tomada 345 Tchau 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 Tchau, tchau.